Tudo bem? Bom dia com vocês. Doom aqui pra mais um vídeo, um vídeo rápido explicando o motivo de eu ter parado com as lives. O que aconteceu? Domingo dia... hoje é 22... domingo dia 20, eu tava fazendo uma live, eu fui buscar a Coq e tal, deixei a live rolando, porém a live durou só uns 5 minutinhos. Por quê? Meu computador simplesmente estragou, tentei arrumar ali na hora, tirei memória, testei sem uma das memórias, testei sem a outra, sem placa de vídeo, sem HD, e simplesmente não respondia. E fiz teste da fonte, simplesmente eu cheguei à conclusão que o problema tava na placa mãe. Enfim, eu levei o computador ontem pra manutenção, levei o computador ontem pra manutenção, creio que hoje ou amanhã eles tão me dando uma resposta do que pode ter acontecido. Então, creio que quinta-feira eu devo estar voltando com as lives, se o reparo for rápido. Creio eu, espero, rezo, torço pra que seja rápido. E voltemos com nossas lives, tudo bem? Valeu galera, muito obrigado aí pela atenção, não esquece de deixar o like aonde? O like é aqui, se inscrever no canal, que quando a gente voltar com as lives aí vai ter sorteio, vai ter sorteio de tibiacões, asques de tibiatúnel também. E quando bater 5k de inscritos, já sabe né, a porra vai ficar louca lá no canal. Então, não esquece de deixar o like, valeu pela atenção, obrigado aí, bom dia, beijinho do Duns.